E aí Rapaz doido ali Ô doido Oi, opa e aí, irmão. De boa? De boa, de boa Ihê Ah, você já viu o carro aí, né? Ainda bem que nem preciso falar pra você É, tu vai dar sua ajuda, eu vou ter que deslocar o carro do cliente De um cliente? Tu vai comigo, né? Ah, vamos, vamos Vou te destalar, você volta pra oficina com o carro do cliente Eu vou ter que ir no banco pagar umas contas Beleza, beleza Tá, vamos lá então Ê, Geraldinho Ô Fala pra tu, mano Manda pra tu Meu pai Vai fazer, mano Três meses, mano, que meu pai Foi resolver um negócio de família por aí É, sabe que minha família mora em Tóquio, né mano? Tipo, o resto da minha família, né? Tô ligado, tudo xingirinho É, eu sou descendente de japonês, mano, num bagulho assim E, mano Meu pai foi pra lá três meses pra arrumar, pra ajudar meu tio Meu tio Han num negócio lá, mas ele não voltou até agora, mano Tá ligado? Sim Aconteceu alguma coisa lá de um carro, tá ligado? Tá falando nisso? O Brian, tá ligado? O Brian, tá ligado? O Brian, tá ligado? O Brian, tá ligado? O Brian, mano Esse Brian, mano Também eu nem sei É porque, tipo assim, mano Ó, eu perdi já o meu Lancer Evolut Na corrida contra ele Faz três meses Aí Eu parei de ser corredor profissional Porque eu me demiti lá Porque eu não tava aguentando mais É Mano Só tô indo pra escola Faz tempo também que eu não corro Acho que eu tô três Eu tô três meses sem correr, tá ligado? Eu ainda corro, mas eu não corro com o profissional Eu corro pra poder divulgar a oficina Não, eu vou Mano, eu tô esperando o meu sul pra ficar pronto, né? Cê falou que tá quase pronto Tô esperando Tá, o problema Tô esperando chegar uma festa lá do Japão Ah, então A gente tá aí com a festa Tá aí com a Pocô Natal agora Ah Aí o... Tô falando nisso Aí o pessoal não trabalha na Natal mesmo Tô ligado Ah, eu tô ligado Então, mas aí Aí eu tô esperando, mano Eu tô sem carro de corrida Pra quê? Aí eu vou vender o meu Dodge também Então, tipo... Né? Vai ficar mais... Vai vender o seu? Vou, vou vender ele Mas seguinte Tem para ele tá com outro, né? Ah, não sei É... Aí, me deixa... É aqui, né? Me deixa aqui, ó Pode me deixar aqui mesmo? Deixa aqui, deixa aqui É, pode ser Beleza, eu vou lá É pra levar pra onde? Ó Pra oficina Vou levar pra ali Tá, beleza Falou Como... Falou Falou É na casa ali, né? É... 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 É na sua rua da frente, né? Beleza, beleza Falou, falou Vamos Correr aqui, mano? É... É... Na próxima aqui, ó É... É... Oh, meu Deus do céu O Fudai agora me deixou na rua errada ainda, mano Na rua da frente Deixa um burro, mano É aqui, ó Não, na verdade foi eu que mandei ele parar ali, né? É... 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 É ele na frente ali Deixa eu... Vê... Que carroqueia aqui pra pegar, mano Deixa eu ir lá É... 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 Não sei Não sei Ah, tá, né? Então, é... Uma pergunta, qual é o seu nome aí? Só pra colocar lá no bloquinho da oficina Como... Calma Ah, meu nome é... Jess Jessy? Jessy, é Jessy, é Jessy, é Jessy, é É que é o mesmo nome que minha mãe, sabe? Hum É... É... Mas... Então, dona Jessy, eu vou deixar o carro lá Tá? É só... A chave já tá no contato? Já Já Tá bom então Obrigado, viu? De nada Viu? Como é a história? Tchau 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 Tá guijando, velho Vai mesmo? Não com minha mãe Vai pro meu escudo desse nó Tá bom, né? Caraca Carimbal Deixa eu... Fazer o seguinte agora, velho Vai lá na oficina do... Do Vini Deixar esse carro, né? Ah, mano, ó Eita porra Carim que corre, mano Ó Apá Carim tá potente mesmo, viu? Bravo demais, brabo demais, brabo demais, brabo demais, cara Ó Rapidão, mano Ó Rapaz Doido Esse carro aqui tá muito louco, velho Ó Mano, o bichinho é rápido pra porra, mano Ó O clube dele Ó O bichinho é brabo, viu? Porra, nem com o... Vini ter falado que era um... Esportivo, mano O jeito que eu gosto Eu ia vir mais rápido possível ainda, ó E... Tadinha Ai, peraí Só na subidinha Começa a subidinha Que eu esbolei esse bologizinho aqui vai atrapalhar, né? Mas eu acho que não tem problema, não Ó, mano Meu Deus, velho Os vermelhos aqui Não, vou pegar só um pouquinho, mano Né? Melhor evitar Mas deixa eu chegar lá na oficina dele O Vini logo Que é bem melhor, mano Ó A antena tá mais devagar, mano Que o carro não é meu Então, né? Vamos evitar a fadiga Rapaz, ele vai chegar aqui? Acho que o Vini já tá aqui, já Ô Vini Aí, já tá aqui Tá aqui no flúor E aí, Doug E aí Aí, trouxe o carro ali, mano Ô, por que você me falou carro ali? Desportivo, velho Olha isso, diabo Olha esse carro Ó Mano, é um áudio Eu sei que eu acho que é um minuto, né? Da hora Não, mano Deixa eu te explicar o negócio Ah, cara, meu querido Eu acho que seu fonezinho aí, ó Do coisinha Tá meio coisadê Deixa eu dar um tapo Vou melhorar aqui, calma aí Aí, ó Parou É, parou? Não, calma Aí, parou, parou É, tá meio coisado do seu fonezinho aí, ó Ah, fala Tá meio coisadê Tá meio coisadê E aí, você tá vendo esse carro ali? Tô vendo esse áudio O que que tem? Não, não vê o batido, cara Eu entreguei ele normal pra você Não, tô falando que ele já foi batido antes Quando eu fui desmontar ele Quando eu fui desmontar ele ele tava cheio de massa Calma aí Você quer dizer Que o meu Supra tava estragado? Sim, isso que eu quero dizer Tá, e o que que tem meu Supra? Então Aí eu joguei ele no mar Eu coloquei a modificação dele nesse R8 Calma aí Deixa que você entende Você jogou meu Supra no mar? No mar No mar Calma aí, você jogou meu Supra fora Sim Não, você tá de sacanagem Esse R8 é seu Puta que pariu Isso No início Ah, e... Tá E as notificações você colocou nesse áudio? É Eu comprei ele no original da Audi Eu comprei o original e modifiquei Calma aí, então você quer dizer que esse áudio aqui Ele... É seu É meu? Não, fica de sacanagem É? É? Eu vou pegar quem passou no meu, né? Mentira, aquele é meu? Deixa eu ver 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 Ai, meu Nossa, nem de fudendo Ganhei o Audi Caralho Ganhou Eu compro com o inimigo e usar o meu lado Eu venho de fudendo Ô, viado Tá, mas calma aí Deixa eu ver Quem é aquela mulher aí? É outra história Eu vou... Misar se eu for apertado, por favor Tá, né? Ô, vou pra casa então, não fechou? Pô Pô, posso me jogar aqui Que eu vou pegar aqui Que eu vou me jogar aqui Falou, falou, vou embora Mas já ganhei um Supra, né? Vou ir pra casa Supra não Um Audi Vou ir pra casa com o meu carro novo Né? É É Perdi o Supra Mas tá bom Fiquei em Audi Eu te acho Se eu vou jogar aqui Que eu vou vazio, né? Vou dar pra minha casa que eu ganho mais E é isso Sei lá Rapaz, velho Ai, 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 ai Só pensando em que der aqui uns dias eu vou mudar dessa casa Eu acho que tem alguém gozendo aqui Deixa eu ver aqui pra fora Vou ver aqui Uba Não, o Vini Ui Ui Uba Oi Oi Você não é a mulher aqui No carro? Não Sim, é Sim Sua nome dela é... Jessy Jessy, isso, Jessy É, tá fazendo alguma coisa É É, eu sou... Cara Eu sou parente Parente Da sua família Sua família Calma aí, você é parente? E sua família tá precisando de ajuda De ajuda Calma aí, deixa eu ver se eu entendi isso Você é minha parente, praticamente, você é alguma coisa da minha família Sim Minha família tá precisando de ajuda Sim Tá, sobre o que? Meu pai tem um toque Calma aí É, porque tem um carro Oi Ah, entendi, já sei Tá Tem um carro muito valioso O único E a gente tá precisando tomar ele de volta pra nossa família Calma aí, você tá falando que minha família Meu... Um segmento que entra o carro De que que é esse carro? É É Do meu pai? Nosso A nossa família Esse carro pertence a nossa família Entendi Tá Esse carro pertence a nossa família Esse carro pertence a nossa família E... Esse carro foi roubado Sim De uma máfia Ah Ah E você quer que eu ajudo como? Bom, é... Ué O Vini vai te mostrar As rotas e tudo E vai vir uma... Venendo de outro país pra te ajudar com as rotas de fuga e isso estranho Calma aí, vai vir outra pessoa? De outro país? Sim Sim, de outro país Sim, de outro país Tá, mas eu começo quando? Amanhã mesmo? Que? Eu começo amanhã mesmo esse negócio? É Tá, então deixa eu ver se eu entendi Você quer que eu vou, roubo o carro? E dou fuga com o carro? Sim 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 Entendi Tá, né? Vai dizer o que, né? Entendi E essa pessoa vai vir... Eu tenho que buscar ali em algum lugar? Como que é? Essa pessoa o que? A pessoa que vai vir de outro país Eu tenho que buscar ela em algum lugar? No aeroporto, né? Pelo visto, né? Porque ela vai vir de outro país, né? Aham É, ela vai vir de outro país lá de longe Tá bom É, então amanhã eu vou fazer isso então, pode ser? É, ela vai vir de manhãzinha de cedo, como que é? Mais de manhã? Mais de manhã Parte de madrugada Tá Então, nessa madrugada, né? Isso Tá bom então Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou me preparar, já e... 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 ver, né? O que eu vou fazer, né? Tá 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 bom? Obrigado Aí o Vini vai tá... vai tá aqui pra... Tá Tá Depois ele me passa... Beleza Mas calma aí, deixa eu... tentar... não, depois eu falo com ele sobre isso Tá bom? Que? Nada, não, depois eu falo com ele sobre esse negócio aí Tá bom? Tá bom Tá Falou, tchau Rapaz, mas essa mulher tá estranha, mano, toda essa manhã fica gaguejando quando me vê, velho E ainda a minha família Eu nunca vi ela Acho que deve ser meus parentes que moram lá no toque, sei lá Tá, né? O Vini nem desceu do carro pra falar comigo, velho, estranho Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer Hum... Já sei Eu vou... Calma Deixa eu raciocinar Minha família tem um carro Que esse carro é único no mundo que eu entendi, né? Que ela falou único Não falou da onde? Então deve ser o único do país Ou do mundo, não sei Deve ser do país Eu acho que é do país, né, mano? Minha família não vai ter o carro único do mundo, né, velho? Não é possível Que foi roubado por uma máfia Mano Uma máfia? Como aí? Máfia Três meses atrás chegou uma gangue E tava roubando umas gangues de corredores Você tava roubando um carro, mano? Não, acho que não, mano Acho que eles vão... Não, acho que eles não iam roubar esse carro, mano E eu tenho que ajudar a minha família O país Pra recuperar esse carro de novo E vai vir uma pessoa De outro país Pra me ajudar É... É... Gostou também Rapaz, velho, mas eu tava envolvido em nada É... Esses três meses fiquei jogando em casa Jogando videogame Quando eu saio pra rua Eu não deixo tanta coisa Tá, tá... É, foco Deixa eu ver aqui Só que... Tá botou, mano Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou assistir uma série Ah, foi mais madrugada da Azul Não sei se eu fiz um Vini Vai mandar o horário, né? Vini é... Sempre peço atenção nessas coisas bastante Eu vou entrar e depois eu vou sair Pra buscar ela Que eu acho que é... O melhor É... Mas sei o que Deus quiser, mano Espero que não dava mais esse negócio, né? Gostou também Eu vou entrar aqui